Olá turma, tudo bem? Vamos a mais uma questão sobre concurso público e processo seletivo na área de educação. E hoje o tema é criança no ECA. Vamos lá então. Considera-se criança a pessoa de até... alternativa A, 9 anos de idades incompletos? Não pessoal. Criança, a questão aqui está perguntando, até quando a lei, o ECA, considera criança? E não é até os 9 anos de idade. Crianças com 10 anos, 11 anos também, é considerada criança. Segundo o ECA. Alternativa B, 10 anos de idade incompletos? Também não pessoal. Também não. Não é essa não, não consta no ECA isso não. Alternativa C, 11 anos de idade incompletos? Também não pessoal. Não consta isso não. 12 anos de idade incompletos? Eu acho que é essa pessoal. Alternativa D. A partir de 12 anos em diante, é considerada adolescente. Alternativa E, 13 anos de idade incompletos? Não, não é essa pessoal. Então, a alternativa que mais, de acordo com a legislação, que mais atende de forma adequada a resposta denunciada, é a alternativa D. Vamos lá para a base pessoal, a base da resposta. Olha o ECA, artigo 2º da lei. Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa de até 12 anos de idade incompletos. E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, é justamente isso pessoal. Criança de 0 até 12 anos incompletos, tá? E criança, né? E adolescente, de 12 anos até 18 anos de idade. Adolescente. Se você gostou do vídeo pessoal, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente aqui embaixo, se você gostou ou se não gostou. E sobre qual tema que você quer que eu faça mais questões sobre o ECA, sobre PNE, sobre LDB, tá? Deixe seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe. Muito obrigado pessoal. Até a próxima. Tchau.